Crazy Nights e Psycho Circles do Kiss estão fazendo aniversário e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Rods Online Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto E no vídeo de hoje a gente vai falar do Kiss Psycho Circles completando 25 anos E Crazy Nights completando 36 anos O Psycho Circles foi lançado no dia 22 de setembro de 98 E o Crazy Nights foi lançado no dia 21 de setembro de 1987 Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses álbuns aí E sobre a importância deles dentro da discografia do Kiss É óbvio que os fãs fanáticos consideram todos os álbuns importantes Mas na minha visão, a trajetória desses álbuns Ela tem uma importância diferenciada dentro da carreira do Kiss Que significa o seguinte Bom, vamos começar falando do Crazy Nights Que é o mais antigo Bom, o Crazy Nights ele gerou três singles Que foi a faixa título, Crazy Crazy Nights Reason to Live e Turn On The Night Bom, por que que esse álbum ele tem a sua importância histórica dentro da discografia do Kiss? Porque nessa época o Kiss ele estava vindo da turnê do Asylum Que não foi lá uma turnê muito bem sucedida E o Paul Stanley ele estava com atrito pessoal com o Gene Simmons Por conta da carreira de ator do Gene O Paul Stanley achava que o Gene não estava dando a devida atenção ao Kiss, à banda E aí foi durante as gravações do Crazy Nights Que o Paul Stanley deu a famosa enquadrada no Gene Isso é relatado, inclusive no livro do Paul Stanley com bastante detalhes Eles estavam no estacionamento, dentro do carro Os dois dentro do carro E o Paul Stanley deu aquela enquadrada no Gene E falou, olha cara, eu não consigo fazer isso sozinho Ou você está comigo ou você não está Se você quiser se dedicar à sua carreira de ator, ok Mas eu acho melhor você pular fora da banda E o Gene respondeu para ele It's fair, é justo O Gene Simmons acabou abrindo espaço por conta disso Para o Bruce Kulik e para o Eric Carr Para poderem contribuir mais com o disco O Paul Stanley aceitou o pedido de desculpas do Gene O Gene acabou contribuindo O produtor foi o Ron Nevinson E o Gene acabou contribuindo com cerca de 20 a 25 músicas Óbvio, grande parte dessas músicas foram descartadas Algumas você encontra naquele box do Gene Que ele lançou por aí Tem várias dessas faixas aí espalhadas pelo YouTube Você pode dar uma ouvida depois Aliás, falando em músicas descartadas Tem duas músicas, a Sword and Stone e a Time Traveler Que inexplicávelmente, na minha opinião Eu não sei porque essas músicas foram excluídas do álbum Você consegue também ouvir a demo dessas duas músicas aí no YouTube Não sei porque essas músicas saíram Para mim são músicas muito legais Que poderiam estar Ou substituindo Uma outra faixa aqui entre o disco Ou poderia ser músicas adicionais também Faixas que eu acho muito legal Aliás, deixa aí nos comentários o que você acha dessas faixas Se você já ouviu, obviamente Se você não ouviu Assim que acabar esse vídeo Vai ouvir que são faixas bem legais Bom, aí Outro detalhe marcante também dessa época Bom, o disco ele é de 87 Ele foi gravado entre janeiro e junho de 87 Ele foi lançado em setembro de 87 O Paul Stanley, ele queria uma pegada Um som parecido com o que era feito naquela época E ele queria também elementos ali de Death Leopard De Bon Jovi Se a gente for lembrar Death Leopard e Bon Jovi Fazendo muito sucesso nessa época O Bon Jovi com Slipper One Wet E o Death Leopard com Styria Então o Paul Stanley queria mais ou menos essa pegada aí Então tem muito sintetizador, muito teclado Enfim, bom O disco ele foi bem Ele vendeu mais de um bilhão de cópias Foi certificado como disco de platina Algumas músicas do Crazy Nights entraram na turnê Só que na turnê seguinte Que foi a turnê do Hot in the Shade Só a faixa Crazy Nights permaneceu Depois ela foi limada também Ela só foi voltar mais de 20 anos depois Na turnê do Sonic Boom Então a banda meio que abandonou esse álbum Infelizmente é um álbum que eu gosto muito Tá fácil no meu Top 5 do Kiss Bom, agora vamos falar de Cycle Circles 25 anos aí de Cycle Circles Não sei quando você tá assistindo esse vídeo Mas dia 22 de setembro de 2023 25 anos de Kiss Cycle Circles Aliás, esse disco aqui Ele gerou 4 singles Foi o Cycle Circles We Are One I Finally Found My Way Eu acho uma porcaria E You Wanted The Best You Got The Best You Wanted The Best? Não é You Wanted The Best só É só You Wanted The Best You Wanted The Best You Got The Best É o nome daquele disco Mequetrefe do Kiss Bom, enfim Algumas histórias interessantes De Cycle Circles Você encontra na biografia do Peter Criss Que é a Make Up to Break Up Já saiu a versão nacional Aliás, todas as quatro biografias do Kiss Dos integrantes do Kiss Já foram publicadas em português Então você acha fácil também O Peter Criss, ele fala Nessa biografia dele Que o Paul Stanley e o Gene Cada um ofereceu 850 mil dólares Para ele e o Ace Friendly Não participarem das gravações Só botar os vocais Porque eles achavam Que os caras estavam meia boca Mas por que isso? Porque se a gente for lembrar Em 96 rolou a Reunion Tour Os caras já não tocavam juntos Há mais de 15 anos A formação original Então, formação original Voltando maquiada Então, toda aquela expectativa E aí tem aquela história toda Que eu já fiz alguns vídeos Aqui no canal O Paul Stanley conta na biografia dele Que o Peter Criss Estava um lixão tocando bateria Teve que botar o Tommy lá Para ficar treinando com ele Bom, fizeram a Reunion Tour Os shows finais Já foram bem capengas Vários vacilos aí do Peter e do Ace Vários problemas internos Bom, mas aí a pressão foi grande A banda tinha que lançar Um álbum de inéditas Com a formação original Lembrando que os caras não gravavam nada Desde lá do Dynasty, né? O Peter Criss, se eu não estou enganado Ele nem tocou na turnê do Unmasked Se eu não estou enganado Já foi o Eric Carr Bom, várias músicas aí À disposição da banda Vários compositores O produtor foi o Rick Fairburn E aí, o Paul Stanley Ele fala que as músicas produzidas pelo Ace Não tinham muita qualidade Só que o Ace ainda conseguiu colocar A música Into the Void Que aliás, ele alega Que ele tocou nessa faixa E tocou na faixa também E o One of the Best E o Peter Criss Alega que tocou na Into the Void O resto foi tudo músico convidado Músico contratado Inclusive, falando em músico convidado O Bruce Kulick contribuiu também Em quatro faixas do Cycle Circles Aliás, o Bruce fez um vídeo recentemente Que está no Instagram Pelo menos eu vi no Instagram dele Comentando também sobre o Cycle Circles E sobre a contribuição dele Ele tocou, inclusive, na faixa Dreaming E essa música, inclusive Muita gente diz que é um plágio ali Da introdução da faixa I'm 18 Do Alice Cooper Bom, a verdade é que O Alice Cooper processou o Kiss Mas a questão foi resolvida Fora dos tribunais A favor do Alice Cooper O Cycle Circles, obviamente Foi muito comemorado pelos fãs Porém, ele Entre a crítica especializada Ele teve recepções ali variadas Na média ali Três estrelas de cinco Alguns veículos especializados Deram nota um Nota dois Uma estrela, duas estrelas Alguns deram nota quatro Mas a média ficou ali Nas três estrelas Vendeu mais de 500 mil cópias Certificado o disco de ouro E, como importância histórica Eu acredito que é justamente Pela volta da formação original Em álbum de estúdio, né? O Cycle Circles Que é o 18º álbum de estúdio do Kiss Aliás, não falei do Crazy Nights É o 14º álbum de estúdio do Kiss Bom, galera Antes de encerrar Eu quero que você deixe a sua opinião aí Sobre esses dois álbuns Aliás, aqui está o contrário Agora, essa foto aqui do Paul Stanley Isso aqui está uma sem vergonhice, né, cara? Essa fotinha aqui do Paul Stanley Está uma sem vergonhice Bom, está aqui Crazy Nights Autografado pelo Bruce Kulick E o Cycle Circles Eu quero que você deixe aí Nos comentários A sua opinião Sobre esses álbuns aqui Crazy Nights Eu vou dar uma nota 9 E Cycle Circles Eu vou dar uma nota 6,5 Para o Cycle Circles E eu quero que você deixe aí A sua opinião Sobre esses dois álbuns E Deixe aí também Nos comentários A hashtag Crazy Nights Ou hashtag Cycle Circles Para você me mostrar Que você ficou Até o final desse vídeo Galera Vou ficando por aqui Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui